O César Canta Cerrado está aqui hoje mais uma vez com o cantor e compositor Kaique Borges. Nós vamos falar hoje da música Arrigo, uma parceria dele com o compositor e poeta Luiz César. Kaique, além de ter trabalhado com muita composição, muitos parceiros, você teve uma fase que você teve uma etapa, um break na parte de composição. Como é que aconteceu isso e por que aconteceu isso? Então, Teco, o que acontece, a gente tem um senso crítico do trabalho da gente muito grande, muito forte. Eu passei realmente uma etapa pensando no que eu estou fazendo, acho que não está legal. Tem que amadurecer mais, tentar pesquisar, ver mais qual é o estilo que eu vou estar definindo para o meu trabalho. E isso passaram-se alguns anos sem criar nada. Claro, criando, mas sem estar divulgando, fazendo as músicas inéditas e um senso crítico muito ferrenho mesmo, autocrítica. E nesse período, eu fiz uma parceria com o Marciano Santos, um grande instrumentista, que acompanha hoje uma grande dupla sertaneja do nosso estado. E essa parceria, de uma maneira bastante intimista, a gente teve bastante sucesso. Teve êxito em alguns festivais, inclusive no SESI Violeiros MPB, no Festival SESI Música. É legal. E você, a música Rego, ela fala muito assim do amor à terra natal. Ela é toda uma, uma coisa meio paixão pela terra, pela sua origem, né? Como é que aconteceu essa criação dessa música? A parceria com o Luiz César foi muito proveitosa nessa música, foi muito feliz, né? É uma das músicas que as pessoas lembram mais. A música Rego, ela dá uma pincelada na cultura, na gastronomia, na religiosidade e no turismo também. E acabou sendo uma música que as pessoas gostam muito. É, essa música, inclusive, ela foi no Festival SESI Música, que foi o festival que o SESI Nacional fez, né? Ela teve uma boa aceitação, né? Ela teve, inclusive, foi premiada, não foi? Isso. Essa música foi finalista do Estado de Goiás, foi em primeiro lugar. E nós fomos para o Festival Nacional, com todos os estados participando e Distrito Federal. E tivemos a felicidade de estar ficando no Festival Nacional, em terceiro lugar, em Belo Horizonte. Então vamos ouvir a música Arrego, com Kaique Borges. No centro-oeste, minha infância foi tão boa, Bodoc, Pião, Lagoa, fui crescendo por ali. Colhi a fruta, subido no pé de Amora, Mangaba e Gabiroba, que fartura de piqui. A culinária é de dar água na boca, cheiro do fogão, caipira e vontade de provar. Tem chica doida, galinha com guariroba, licor de jabuticaba, ambrosia no manjar. Eu tô pedindo arrego, sinto que não dá mais. Tentei a vida no estrangeiro, e agora eu tô voltando pra Goiás. Nossa cultura, violas de primazia, causos, contos de Bernardo Veiga e Godói Garcia. Drummond há tempo se encantou com a menina, e Sabio Bariani era a nossa coralina. A Romaria é do Divino Pão Eterno, gente orando, canto verbo, é dia de festa no céu. Na cavalhada, morro, luta com o cristão, em Goiás velho, um clarão na processão do fogaréu. Eu tô pedindo arrego, sinto que não dá mais. Tentei a vida no estrangeiro, e agora eu tô voltando pra Goiás. ecoturismo de uma atração diferente, em Caldás tem rio quente, o cerrado já tem praia. E a chapada com o céu maravilhoso, e se você ficar nervoso, vai pescar no Araguaia. Eu tô pedindo arrego, sinto que não dá mais. Tentei a vida no estrangeiro, e agora eu tô voltando pra Goiás. Eu tô pedindo arrego, sinto que não dá mais. Tentei a vida no estrangeiro, e agora eu tô voltando pra Goiás. Eu tô pedindo arrego, sinto que não dá mais. Tentei a vida no estrangeiro, e agora eu tô voltando pra Goiás. E aí, Goiás!